Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora para o vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Mauro está trazendo mais um vídeo aqui para o canal, novamente GTA V. Bom galera, o parco hoje é diferente, a gente vai fazer um tubo vertical, já estamos caindo aqui. A primeira vez eu passei direto ali, como vocês viram, agora eu acertei o tubo, vamos saltando todas essas rampas aqui. Ali na frente já tem uma primeira transformação galera, muito bom, muito bom. Vamos continuando por aqui, está indo bem, por enquanto estamos indo bem, estou sozinho nesse parco só para mostrar para vocês mesmo o percurso. Dessa vez a gente não está disputando o primeiro lugar com ninguém, vamos lá, vamos lá, vamos cair aqui em cima. Ah não, o carro caiu, explodiu. Já retornei aqui galera, o carro caiu, explodiu ali, vamos lá, mais uma tentativa. Voltando. A gente precisa no meiozinho da rampa dar uma desacelerada para a gente cair em pé lá em cima da outra rampa. Aqui, 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 vamos lá, vira, vira, vira. Ai, caí de novo, meu Deus do céu, eu não acredito. Vamos lá, e mais uma tentativa aqui. Caí duas vezes no mesmo lugar. Agora vai, agora vai. Boa galera, consegui cair em cima da plataforma verde aqui, já desvirei o carro. Está movendo. Agora a gente precisa ir passando nessas pontes, fazendo o zigue-zague esquerda, direita. Boa, boa, boa. Mais uma aqui para a esquerda. O checkpoint está logo ali na frente, galera. Já passou aqui 2 minutos e 30 segundos de parkour. A gente vai fazer mais uma transformação ali na frente. Calma, vamos deixar passar aqui para a gente pegar o checkpoint. Foi, 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 foi. Falta só mais um, falta só mais um. Show de bola, já transformamos na moto aqui. Fiz o salto, calma, calma, calma. Aí, sai de lado. Já transformei na moto aqui, galera. Vamos tentar mais uma vez. Beleza. Caí em cima da setinha. Boa, boa. Vamos pular para a outra setinha. Muito bom, muito bom. Pular aqui em cima aqui. Ali na frente já tem mais uma transformação. Pelo que eu vi, a gente vai transformar agora num caminhão, galera. Vamos fazer parkour de caminhão também. Parkour da transformação são vários veículos. Beleza, beleza. A gente precisa concentrar aqui agora e derrapar o caminhão porque ele é muito grande. Olha só como é que a gente vai fazer para passar. É muito grande mesmo esse caminhão. Quase que eu caí e volta. Vamos lá e vamos continuar com o caminhão aqui. Assim que eu chegar lá do outro lado, eu volto. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos soltar da verde. Beleza. Caímos aqui na amarela. Agora a gente vai soltar lá pra rosa. Muito bom, muito bom. Azul. Vamos passar aqui pra verde de novo. Fazer o salto tudo de novo, hein? Amarela. Rosa. Boa, galera. Boa, boa. Já estamos aqui na verde de novo. É só a gente pegar o próximo checkpoint ali na frente que já tá chegando a linha de chegada, galera. Já tá no finalzinho aqui da linha de chegada. Já pegamos a transformação da moto. Ainda tem mais uma transformação lá na frente que eu já vi. Vamos continuando aqui. Vamos continuando. Calma. Direita. Esquerda. Vamos pegar a transformação. Vamos pegar. Boa, boa, boa. Freia. É só a gente fazer zigue-zague aqui, galera. Direita. Boa. Mais uma pra direita. Esquerdinha aqui na frente. Direita. Vem, 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 vem. Mais uma, mais uma. Esquerda. Show de bola, galera. Já pegamos aqui a linha de chegada. Primeiro lugar porque a gente não tava disputando com ninguém. Era só pra mostrar pra vocês mesmo esse parkour da transformação. Começando lá com aquele tubo vertical. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui.